O carretão de cana saindo aqui da roça É arrumado Eu tô parado na sombra aqui Só olhando o movimento Toda hora entra e sai carreta Só ouro Sentado aqui Cheguei agora a pouco Almocei e Tem uma marmita ali pra me bater daqui a pouco Tô esperando dar fome de novo Ainda bem que hoje a quebradeira já passou a minha vez Senão eu tava lascado, hein? Hoje eu tô sozinho aqui Aí Deus quiser vai Não vai dar problema não Me dá uma entrega hoje A Tori só não aguarde aí, ó Esperando carreta Eu tô sozinho aqui